Ministério Público pede afastamento da prefeita, secretários e servidores municipais por improbidade administrativa. Em ação proposta pelo Ministério Público do Maranhão, por meio da Promotoria de Justiça de Vargem Grande, foi pedido o afastamento imediato da prefeita de Presidente Vargas, Ana Lúcia Cruz Rodrigues Mendes. Todos os agentes públicos citados na ação estão envolvidos em irregularidades na contratação da empresa Hidrata Construções Limitada para prestação de serviço de transporte escolar nos anos de 2013 e 2014 e contratos que totalizaram um milhão e meio de reais. Os contratos foram analisados por uma auditoria da Controladoria Geral da União, CGU, em agosto deste ano. Superfaturamento. As investigações apontaram que nenhum dos veículos que serviam ao transporte escolar pertenciam à Hidrata Construções Limitada, apesar dos contratos não terem previsão de subcontratação dos serviços. O próprio sócio-administrador da empresa, Washington Mendes Sampaio, tinha o seu veículo particular sublocado pela Hidrata. Outras irregularidades encontradas foram em veículos inadequados, na empresa Hidrata. Quanto à ligação com a prefeita de Presidente Vargas, em declaração, o sócio-administrador da empresa, Construções, afirmou ser amigo da prefeita Ana Lúcia Rodrigues Mendes e que já trabalhou nas empresas Figueiredo e Rodrigues Limitada e Cerâmica Brasil. A primeira empresa tem como sócios dois filhos da prefeita, enquanto a segunda é de propriedade de um filho e um irmão da gestora municipal. Caso sejam condenados, os envolvidos estarão sujeitos à suspensão dos direitos políticos por até oito anos, pagamento de multa de até 3 milhões de reais, ressarcimento ao erário de até 250 mil reais, proibição de contratar ou receber qualquer benefício do poder público por até cinco anos, além do pagamento de multa de até 100 vezes a remuneração recebida.